O Ministério da Educação não tem mais dinheiro para assinar novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A notícia foi dada pelo próprio governo federal após identificar que a verba de 2,5 bilhões de reais destinada ao programa já foi gasto. Na intenção de reverter esse quadro, a Ordem dos Advogados no Ceará encaminhou um ofício direto à Presidência da República. Solicitando à Presidência que se for realizar cortes no orçamento, que não façam na área da educação. Inclusive é uma das áreas onde as políticas públicas devem atuar de forma mais enérgica. É com essa esperança que o estudante Anderson tem dado continuidade ao curso de jornalismo. No quinto semestre, ele diz que largou o emprego na expectativa de conseguir o FIES e se dedicar exclusivamente aos estudos. Confiando no governo, no caso eu paguei a minha matrícula, juntei o dinheiro para pagar a matrícula, me programei para fazer o FIES, consegui pagar a matrícula, aí eu tentei fazer a inscrição, tentei fazer o cadastro como manda lá no site do MEC e deu tudo errado. Segundo o Ministério, o FIES registrou em torno de 250 mil novos contratos, de um total de 500 mil que desejavam entrar no sistema. Acredito que a presidenta vai recuar e vai contemplar esses contratos do FIES, que inclusive foi um dos fatores que influenciaram na campanha eleitoral. Criado em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso, o programa vem enfrentando problemas desde o início do ano. Dificuldades na assinatura de novos contratos e na renovação do financiamento tem tirado a tranquilidade de milhares de estudantes. Essa universitária do curso de Direito, por exemplo, diz que demorou muito para conseguir o aditamento e que teve medo de perder o benefício. Quando conseguia fazer todo o trâmite, colocando todas as informações, fazendo o cálculo de quanto ficava o semestre, parava e dizia assim, agora você vai receber uma senha no seu celular. Aí colocava a senha, nunca chegava, muda o número, mudava o número para colocar o celular de outra pessoa e também não chegava. Para muitos especialistas, os cortes que foram feitos na educação sob a justificativa de um ajuste nas contas públicas, contrasta com a promessa de uma pátria educadora, feita por Dilma Rousseff na posse do segundo mandato. Eu penso que o governo da presidente Dilma está se iniciando agora e que ele tem quatro anos de trabalho. Eu compreendo que essa situação pode ser revestida num ano.